Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar como ficou a polenta, ó pessoal Vou cortar aqui pra vocês verem, já cortei ali, aliás, né, ó Deixa eu ver se vai dar pra mim Ó, já cortei Ó, do jeito que eu queria Aí depois eu vou fritar, ó, firminha Ok pessoal? Esse foi o resultado da nossa polenta Aqui feita no fogão a lenha E eu vou tá fritando ela Ficou assim pessoal, ó Ó, polenta caipira aqui Feita aqui no fogão a lenha e aqui na roça Bem firminha, do jeito que eu queria Vocês vão assistir aí o vídeo lá De como a gente fez aqui no fogão a lenha, né E agora vim com outro vídeo aqui pra mostrar o resultado aqui, ó Como ficou a polenta Ó, bem firminha, ó E vamos tá fritando, né Pra mostrar aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá aqui na roça Tá aqui no fogão a lenha, aquela polenta Eu vou tá fritando ali ela, né Ó Ainda tá até sujo aqui Caiu o fubá aqui, ó Da hora que tava fazendo a polenta Nós vamos tá preparando o nosso almoço aqui Mas eu vim mostrar isso pra vocês O resultado da polenta que nós fez aqui Se tenham gostado Eu já experimentei Ficou uma delícia Muito obrigada a todos Se eu terminar esse vídeo Eu vim aqui gravar o Feu Porque o meu amiguinho Pedro Lucas Gouveia Perguntou do Feu Viu, Feu? Como você tá importante Manda um beijo aí pro Pedro Lucas Beijos, Pedrinho Meu amiguinho Muito obrigada, meu amiguinho Por tudo Aqui o Feu, ó Né, Feu? Tá feliz, Feu? Ó o Feu aqui, ó Feu tá aqui Olhando as paisagens Ó o Feu O Feu hoje está quietinho, né, Feu? Aí, Pedrinho O Feu Pedro Lucas Gouveia Se você não é inscrito No canal do meu amiguinho Vão lá Se inscreva no canal dele lá Ok? Gratidão a todos E até o próximo vídeo Né, Feu? Beijinhos, né, Feu? Minha calopsita Calopsita, Feu Ó, pessoal Vim mostrar pra vocês Como que ficou a polenta, ó Frita Ó Bem sequinha Tá vendo, ó? Ó Eu já experimentei Ficou muito bom Ficou uma delícia, ó Ficou bem, ó Como ficou crocante, ó Sequinha e crocante Polenta E nós preparamos aqui Eu e o meu esposo, né? Meu esposo que sabia Uma diquinha aí, ó E aqui está fritando Aqui, ó Ok, pessoal? Eu voltei aqui Pra mostrar pra vocês Como ficou Então Ó Aqui, pessoal Agora eu vou terminar De arrumar o almoço Aqui No fogão a lenha Mas esse foi o vídeo De hoje Pra vocês aí Né Ok? Agora era assim mesmo Que eu queria, ó Que ficasse Desse jeito No ponto Pra fritar, ó Tamo tudo aqui, ó Enquadradinhos, ó Olha que delícia Bem sequinho, ó Bem douradinho E tá aqui Fritando mais ainda Aqui, ó Com cafezinho Essa polenta aqui Pra comer à tarde, ó É uma delícia Ok, pessoal? Então Fritando aqui, ó Ó Essa já tá bom Polenta frita Então Esse é o vídeo de hoje Tô aqui na roça Fazendo almoço Aqui no fogão a lenha Muito obrigada a todos E Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau